Olá! Apresentamos hoje dicas para fazer mini rocambole ou rocambole de festa. Vamos começar pelos recheios. O nosso rocambole terá dois tipos de recheios. Um será o beijinho de coco. O outro recheio será coco ralado hidratado no leite condensado. Para o beijinho, você vai precisar de uma colher de manteiga, 100 gramas de coco ralado e uma caixinha de leite condensado. Misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo. Mexa bem até a massa desprender-se do fundo da panela. Desligue o fogo e reserve. Para o recheio cremoso, vamos colocar em um recipiente meia caixa de leite condensado e 100 gramas de coco ralado. Misturar bem e deixar descansar por alguns minutos. Para a massa do rocambole, vamos usar meia caixa de leite condensado, meia caixa de creme de leite, uma xícara de achocolatado em pó e de duas a três xícaras de leite em pó integral. Comece misturando o creme de leite ao leite condensado. Acrescente o ar chocolatado. Mexa bem. Por fim, acrescente o leite em pó aos poucos. Sempre misturando até a massa ficar firme. Neste ponto, a massa já deve ser mexida à mão. Se a massa grudar nas suas mãos, acrescente uma colher de leite em pó. Coloque parte desta mistura em um plástico transparente, dobre-o sobre esta massa e comece a abri-la com um rolo de pastel até ficar com 3 a 4 milímetros de espessura. O próximo passo é escolher o recheio e espalhar sobre a massa. Montar o rocambole, colocar a cobertura de sua preferência e está pronto. Está pronto o mini rocambole de festa. Dica para a montagem do rocambole. Utilize o plástico para ajudar a enrolar o seu mini rocambole ou rocambole de festa. Após enrolar, apare a sobra da massa pressionando levemente com uma faca. Escolha a cobertura de sua preferência e prepare-se para fatiar os doces. Pressione a faca suavemente e bom apetite, boas festividades. Gostou destas dicas? Inscreva-se! Deixe seu like e compartilhe com amigos e amigas. Vamos, fale alguma coisa. Diga o que achou demais desta dica. Ah, ative o sininho. E sempre que houver uma nova dica, você receberá o aviso. Agradecemos a atenção. e vou botar o aviso. Ative o aviso. Agradeço ao aviso. Obrigado.